Eu traduzi 45 vezes essa receita de ovo de Páscoa O que antes era use água quente sem ferver Agora virou use água da torneira Ainda tem outras coisas como enxugar o chocolate e dourar o chocolate Meu irmão fez a receita original e eu fiz a receita 45 vezes traduzida E o primeiro passo é... Rale o chocolate e o derreta em banho-maria A panela com água e aqui colocar um potinho dentro E eu vou esquentar pra ele poder esquentar o chocolate ali sem queimar Enquanto ele vai fazendo o dele, o meu Derreta o chocolate e o dissolva em água morna Eu vou derreter no micro-ondas mesmo, meu chocolate Ele me fala que você pode só derreter, né? Então você escolhe Quanto tempo, será? Derretendo o chocolate aí, ó, derreteu O meu tá derretendo aí A água tá morna? É, vai tá quente Vou pegar um pouco Vou tirar o banho-maria Vou pegar um pouquinho da água morna dele Vou colocar mais chocolate aqui, né? Nossa, olha a merda Ficou muita água Ficou muita água Ele tá de só um fizelinho, água morna Joguei um pouco da água fora, ficou assim, ó Lembrando, ele tá fazendo o certo e eu o traduzido Pare o banho-maria, use água quente sem ferver com fogo desligado Não ferva em banho-maria, use água da torneira Vou colocar só um pouquinho, só Tá bom? Não, né? Olha que desgraça já faz, ó Já tá uma desgraça já Vamos lá, vamos lá Isso daqui é Masterchef Eu aprendo Eu vejo ele do Guedes de manhã Olha lá, queimou Vou ir com o tal dele O meu tá bem melhor, é sério Ó, pega os dois Até a cachorra levantou, a cachorra gostou do meu Seu terceiro passo Tem uma temperada aqui já Coloque na forma uma camada de chocolate Espalhe bem, escorra o excesso Tem uma quebrada e uma não quebrada Qual você vai querer? Escolha Direita ou esquerda? Direita Perfeito Pegou a não quebrada, a minha tá quebrada A minha tá quebrada também Meu Deus Aqui, ó, coloquei Tem que colocar bem Pra espalhar, né? Pela forma Coloque na forma uma camada de chocolate Espalhe bem Escorra o excesso Você não tá escorrendo O que é o excesso? Tem que colocar e escorrer E leve até a geladeira Já coloquei, né? Espalhar bem aqui Pelo lado Espalhe bem, isso? Isso É isso que ele diz Agora escorre A gente vai aqui no excesso Não, 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 tira Não, tira Só pra deixar escorrer É, geladeira Deixa aí Coloque a camada de chocolate na forma Coloca uma aqui Nossa, olha isso O fogo já tá liquidaço Cuidado pra não jogar na pia, tá? Tá bom, tá bom Espera um fogão Tá bom Enxugue Enxugue? Você vai pegar um pano? Enxugue, come aí Enxugue ao meio Faz sentido aqui, ó Porque fica uma... Coloca um chocolate Faz sentido Coloca um chocolate Enxugue e joga fora Vou fazer igual Um cara de nariz Tá ligado? Enxugue Enxugue os dois Você vai fazer o que? Isso aí se joga fora Não, não come Não come Despeje bastante água Sobre ela Para esfriar Vem cá Bastante água Pra esfriar Ai, cara Em cima não É em cima Sobre ela Pra esfriar Bastante água Você que vai provar depois, tá? Que vai competir Eu e o Alan Não, não Não é sobre a forma Não, não Oh, oh, oh Não Você tá sem a receita Sobre ela Você não tá sem a receita Sobre ela aqui, ó Você não tá sem a receita Essa não é a receita Essa não é a receita Calma aí Não tá sobre ela Sobre? Não tá sobre ela Para esfriar Tem que ser Sobre ela mesmo Em cima Olha lá, tá em cima Tá em cima Pra esfriar Tá sendo burro Não é isso? Tá esfriando Não tá esfriando nada Não, isso aqui não tá sobre ela Ficou com o negócio Tá caindo do lado Deixa eu ver meu próximo passo Próximo passo Quando endurecer Faça mais uma camada de chocolate Deve ter nascido já, né? Ou não? Ainda não endureceu Quatro Quando endurecer Faça mais uma camada de chocolate Leve para gelar Então Tem aqui, ó Mais o chocolate Passa mais uma camada Vou fazer igual Ele pediu ali no passo 3 Então Coloca aqui E tira o excesso, né? Você também assiste do Guedes? Remova o molde Quando dourar Ela não vai dourar nunca Vai ficar dourado isso aí? Dourar se coloca no forno, né? Ou não? Quando você quer dourar um peixe A gente tá no Remova o molde quando dourar Só que esse molde Não pode ir no micro-ondas Então eu vou passar Desse molde Para esse molde Parecendo um brownie Tá dourando Tá borbulhando Quando ele tá lá dourando O ovo dele O que ele pede aqui no meu é Quando a forma ficar esbranquiçada Pode desenformar Vou dar uma olhada Como é que tá a forma Ó, ela tá esbranquiçada aqui já Tá vendo? Se eu mexer aqui Tira o branco Nossa Nossa Meu Deus Esse é meu ovo de chocolate Nossa Que desgraça Ficou? Parece que isso daí Vai sair vivo Você conseguiu fazer sua parte aí? Eu? É Não Qual parte você tá? Ele não desenforma Por que tu tá rindo aí, ô psicopata? Olha O cara é o Coringô, pô Nossa Coisa feia, hein Nossa, ele tá derretendo Não colocou tempo suficiente na geladeira Pelo amor de Deus Nossa Ele não tá derretido suficiente Olha isso, ó Coloca num pratinho Coloca num pratinho Que esse daí É o final já Nossa Esquizitei esse jogo aqui Cara Eu acabei com ele A gente agora vai remontar Cole as partes do chocolate derretido Já tá tudo derretido mesmo Então eu não vou ter nem que derreter, né? Porque não congelou Vou dar aquela segurada aqui, ó Se quiser, pode enfeitar com os risquinhos de chocolate É por isso que é mole desse jeito Ah, é por isso Risquinhos Risquinhos de chocolate Eu tinha esquecido do seu Olha que porra Parece um pouco Parece um pouco que fizeram um cocô O dele Sem clubismo Sem clubismo Tá bem gostoso Não, sem clubismo, vai Um set Ficou feio Mas tá gostoso Ele colocou Tá gostoso mesmo No meu tinha três bagulhos de licor dentro Explodiu Um gosto de limão Um gosto de coco E um gosto de menta Na minha boca É que mentira Eu peguei todos laranja Eu não coloquei nenhum outro Além de laranja Eu coloquei o mesmo gosto Cinco Quanto você deu pro seu? Dez Não, você deu sete Não, não Dez Não, você deu sete Sete mais cinco dá? Doze Mano, sabe o que ficou parecendo real? Chocolate de... De... De fundir O pior de tudo que eu achei Eu achei que ficou ruim Mas ficou ruim isso aqui Quando você dá de novo? Mano, a gente tem que considerar Que isso aqui é um ovo Diz que é um ovo de páscoa Se alguém se... Se alguém fala assim Tu quer comer meu ovo de páscoa E me dar isso daqui? Quando você dá de novo Eu olho assim Eu falo pra pessoa Nossa, muito gostoso Parabéns Mas a minha nota É um três Isso aqui Eu dou dez Deu treze Ganhei Até a próxima pessoal Tchau Ainda não exerceu Tchau Tchau